Nós estamos aqui em um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia. Hoje, inclusive, que a Prefeitura determinou o aumento da faixa etária para a imunização. Passa-se agora a vacinar pessoas de 70 anos para cima. Inclusive, o Cristiano Kiki está fazendo agora o registro de uma das imunizações. A senhora, moradora de Aparecida de Goiânia, está recebendo a vacina, finalmente, com muita felicidade. E aí, quem está aqui comigo é a Renata Cordeiro. Ela que é coordenadora de imunização da cidade de Aparecida de Goiânia. E vai explicar para a gente como vai funcionar. Porque começou hoje, né, Renata? Quantas doses a gente tem? Até que dia vai essa imunização? O que tem que trazer? Tem que ser moradora de Aparecida? A comprovação como que é? Conta tudo para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós iniciamos hoje, né, a ampliação para a faixa etária de idosos de 70 anos. Ontem, nós recebemos a quinta remessa do Ministério da Saúde, com a disponibilidade de 2.200 doses para esse público. Então, devido a alta demanda hoje, nós queremos aí informar, né, para toda a população que, a partir de amanhã, nos dois drives, a gente continua o atendimento, porém, com a distribuição de senhas. Até para as pessoas, até para as pessoas não ficarem muito tempo nas filas, com os carros esperando, né? Então, a gente está programando aí, de acordo com as doses remanescentes que vão restar, né, de hoje para amanhã, essa organização. Então, aqui no drive da cidade administrativa, a gente vai distribuir cerca de 500 doses e no drive da cidade boa esperança, 500 senhas, né? E no drive da cidade do boa esperança, nós vamos distribuir 300 senhas. Ah, tá. Então, vamos reformular aqui, enquanto o Cristiano Kiki faz ali o registro desse momento ali, da vacinação daquela senhora. Um dos pontos drive-thru é aqui, na cidade administrativa que a gente fala, que é no prédio da prefeitura, né? E o outro é no Jardim Boa Esperança. Isso. Além desses dois locais, existem pontos fixos também? Isso. Nós temos também um atendimento por meio das unidades básicas de saúde do município. Nessas unidades básicas, a gente não atende sem o agendamento prévio, né? Então, aqui no drive, não precisa desse agendamento, é só chegar e receber a senha, né? A partir de agora, que será atendido. Já nas unidades básicas, é necessário o agendamento por meio do aplicativo Saúde Aparecida ou no site da prefeitura. O site da prefeitura é o aparecida.gov.br. O que é que precisa trazer? Isso mesmo. Para se vacinar, é necessário trazer o comprovante de residência no município, o cartão de vacina, se tiver disponível e os documentos pessoais. Agora tem uma questão. Agora, traz só aí o comprovante de endereço, cartão de vacina, documentos pessoais e tudo. Essa é a primeira dose dessa faixa etária. Já está se vacinando também na segunda dose, os de 85 anos para cima que já receberam a primeira dose do imunizante, no caso, a Coronavac, para a segunda dose. Só com agendamento e tem que trazer também o cartão do SUS. Isso mesmo. Importante ressaltar que, para receber a segunda dose, a gente não vai conseguir fazer esse atendimento no drive. Por quê? Porque a gente precisa de ter uma segurança, enquanto profissional e também para o paciente, principalmente para o paciente, para saber qual a vacina que realmente foi feita, qual a data que foi feita e o intervalo necessário para esse idoso. Então, a gente vai estar trabalhando com a segunda dose somente nas unidades básicas por meio do agendamento. E aí é necessário ter o cartão SUS para conseguir fazer esse agendamento no aplicativo. Quem não tem, só procurar uma das nossas 40 unidades básicas do município que realizar a emissão, levando comprovante de endereço e documentos pessoais. Obrigado, Renata. Então, é aquela coisa, Silvia. Por exemplo, muita gente pode achar, vou lá, arrumo um comprovante de endereço, vou lá em Aparecida e vacino. Está sendo de 70 para cima, a Goiânia está sendo de 77 para cima. Então, o que acontece? Não adianta fazer isso, porque às vezes você recebe só a primeira dose de imunizante. Porque, de qualquer forma, depois, quando você vir para a segunda dose, seu cartão do SUS tem que ser do município, tem que ser de Aparecida, está certo? Isso, tem que ser residente no município de Aparecida. Até porque as vacinas que a gente recebe é de acordo com a população residente. Então, a gente não tem condição de atender a população de Goiânia e de outros municípios. A gente acaba atendendo um ou outro, mas a gente não recebe vacina suficiente para isso. Então, é importante a população nos ajudar também nesse sentido. Então, os moradores de Aparecida recebem a vacina em Aparecida e garante aí a sua segunda dose. E os de Goiânia e demais municípios recebem no seu município. Isso aqui vai acabar rapidinho. Eu vi o tanto de carro aqui, lá no Boa Esperança também. Tem perspectiva de chegar em mais doses? Não existe um cronograma do Ministério da Saúde informando aí quando serão disponibilizadas novas remessas. Muito obrigado, Renata Cordeiro, coordenadora de imunização aqui de Aparecida. Então, é isso aí, pessoal. Recado dado. Acima de 70 anos, está vacinando. Aqui na cidade administrativa, prédio da prefeitura e também no Jardim Boa Esperança. E também nas UBSs, Unidade Básica de Saúde, por agendamento. E também, quem for receber, já tiver recebido a primeira dose, for para receber a segunda, fazer ali o agendamento por meio do aplicativo Aparecida Saúde, que pode ser baixado, inclusive, lá no site aparecida.gov.br.